Quando você abandonar o seu mundo de fantasia Vai lhe portar o nosso amor, o nosso tempo de alegria E se um dia eu me afastar da sua vida de ousão Você jamais se encontrará um lugar no meu coração Você já sabe que eu te amo, mas vive sempre tapissante Eu sinto falta de carinho Lembro que você é tão esconde O amor que tanto você quer Com os outros braços procurou Você já tinha no meu lar Mas você nunca mudou E se um dia eu me afastar Na sua vida de ousão Você jamais se encontrará um lugar no meu coração Você já sabe que eu te amo Mas vive sempre tapissante Eu sinto falta de carinho Lembro que você é tão esconde O amor que tanto você quer E em outros braços procurou Você já tinha no meu lar Mas você nunca me encontrou Você já tinha no meu lar Mas você nunca me encontrou Mas você nunca me encontrou Eu sinto falta de carinho Eu sinto falta de carinho Mas você nunca me encontrou Tchau.